E aí pessoas do YouTube, Conradulos aqui com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez galera, como vocês já viram aí no título, vou mostrar minha coleção de games em mídia física. Foi a sugestão de um dos inscritos aí, então tô aqui gravando. Eu já fiz um vídeo dessa natureza há alguns anos atrás, mas estou fazendo de novo agora. A minha coleção cresceu um pouquinho. Só algumas observações antes de começar. Os jogos não estão separados em nenhuma ordem específica, ok? A única coisa que eu tomei o cuidado de fazer foi separar os jogos de Playstation 3 dos de Playstation 4. E esses jogos que são em Steelbook ou versão especial, etc e tal. Então beleza, sem mais delongas, vamos lá. Começando aqui pelas edições normais, né? Deixa eu pegar esses que estão mais no fundo. Beleza, aqui ó, o Game Nier de Playstation 3. Pra quem gosta de ver unboxing, galera, quase todos aí, eu acho que deve ter unboxing no canal, tá? Gameplay também alguns deles tem. Esse daqui é um deles que tem gameplay aí no canal. Quem tiver curiosidade de assistir. Vamos passando neles aqui. Eu quero ver quem fica até o final pra me ajudar a contar quantos jogos em mídia física eu tenho aí, galera. Esse daqui, War of War, ó. Vem dois discos, certo? E o resto, os outros três games, vem o código pra download. Star Wars Force Unleashed. Aqui do lado, tudo bonitinho. E vamos que vamos, tem jogo pra caramba, velho. Star Wars Force Unleashed 2. LA Noire. Tá rolando rumores aí. Não sei se já foi confirmado até de que vai ter a remasterização para a nova geração aqui desse jogo, né? Dark Souls. Sim, eu só tenho o primeiro Dark Souls. GTA V, que eu tenho no Play 3 e mais recentemente eu comprei a versão digital dele no Play 4 também. Darksiders. Eu tenho Darksiders 2, mas não me lembro se é em mídia física ou mídia digital. Vamos descobrir aqui, né? Icoe. In Shadow of the Colossus Collection. Tem gameplay do Icoe, que é uma gameplay bem antiguinha até, que eu fiz ela legendada em português e tal. Singularity, um jogo bem legal aí, também tem gameplay no canal. Um FPS, onde o cara tem umas habilidades paranormais e pá. Gran Turismo 5, edição XL, é a edição completa com todas as DLCs. E o Zone 3. Quem quiser dar uma olhada melhor aí na parte de tais da capinha do jogo, ou na parte da frente mesmo, dá uma pausada no vídeo aí, que eu não vou ficar parando muito em cada um, senão vai ficar um vídeo muito extenso, né, galera? Batman. Ah, e outra coisa também, mano. É, mano. Outra coisa também, galera. Esses daqui são os meus jogos em mídia física, né? Em mídia digital eu tenho mais um tanto aí também. Esse daqui já tava vindo tudo em português. Mais um Assassin's Creed aqui. Beleza, essa parte de trás já foi. Vamos partir pra cá. Mafia 2, saiu Mafia 3 aí recentemente, né? O Mafia 2 eu gostei bastante. Mafia 1, na época, eu joguei ele no PC também, achei bem interessante. O Mafia 3 eu ainda não comprei. Tem muita gente falando muito bom dele, né? E tem muita gente falando muito mal também. Assassin's Creed pode ver que eu tenho bastante. Inclusive eu comprei o Syndicate pro Play 4 num site gringo que tava numa promoção por menos de R$90,00. Tava uns R$87,00 e pouquinho. Aí mais o frete foi pra R$90,00 e poucos. E eu tô esperando chegar. Quando chegar vai ter unboxing dele também. Dante's Inferno, um jogo que eu recomecei a jogar esses dias. Mas abandonei de novo, mas eu já tinha zerado ele. Antes, né? É um jogo bem da hora também, mano. Max Payne 3. O jogo do Max Payne que se passa no Brasil. Onde tem uns caras xingando ele de gringo FDP e outras paradas. Heavy Rain tem a série aí no canal. Pra quem tiver curiosidade, esse jogo é muito interessante. Castlevania Lords of Shadow Collection. Que vem com o Castlevania Mirror of Fate HD. E a demo do Castlevania 2. Que é um jogo que já foi lançado faz alguns anos também, né? O Castlevania 2. Enfim. Battlefield 3. Edição Premium. Uncharted. O primeiro, cara. Esse daqui eu comprei mais ou menos perto do lançamento. Me diverti bastante com ele. Agora saiu aí tudo pro Play 4, né? Ninja Garden Sigma. Tá saindo tudo remasterizado agora pra Play 4 e Xbox One, né? O Uncharted não, né? Que o Uncharted é exclusivo pro Playstation. Mas vocês me entenderam, né? Final Fantasy eu sou... Eu gosto bastante da saga Final Fantasy. Mais um Guitar Hero aí. Guitar Hero eu acho que eu tenho uns dois ou três jogos. No Guitar Hero. Medal of Honor. Warfighter. Saiu pra Playstation Plus. Alguns meses atrás, né? E é bem da hora também. O modo online dele é bem interessante. Gostei. Red Dead Redemption. Tá rolando... Tá rolando os rumores não. Parece que já foi confirmado. Que vai ter o Red Dead Redemption 2. Então eu pretendo trazer série desse jogo. E não prometo nada. Mas talvez eu faça as legendas em português dele, beleza? Porque ele é legendado em inglês. Não sei se na versão pra PC ou pra Xbox tem legenda em português. Se tiver, vai ser muito inútil eu ter todo o trabalho de legendar ele em português, né? Acabou a memória da câmera. Por isso que teve esse pequeno corte no vídeo. Mas enfim, voltando de onde a gente tinha parado. Aqui no Final Fantasy X3. O ursinho de pelúcia assassino psicopata, mano. É muito da hora esse jogo também. The Last of Us eu tenho no Play 4 também. Em mídia física também. Saints Row The Third. The Third. Final Fantasy X3-2. É a continuação daquele anterior. Do Final Fantasy X3. Obviamente. Demon's Souls também foi um jogo que me fez passar horas e horas. jogando Play 3, mano. Lançou antes o Dark Souls e tal. Eu acho que foi o jogo que fez nascer esse estilo de jogo, né? Que nem a gente tem agora o Nioh. Os vários Dark Souls que existem aí, né? Três Dark Souls. Ó o Darksiders doido aqui. Falei que eu tinha? Se transforme na morte. Também tem a remasterização aí. O ar-condicionado fica fazendo esse barulho, tá galera? Eu espero que não esteja atrapalhando muito na gravação. Vamos lá passar rapidão aqui antes que a memória do celular acabe de novo. Agora eu não vou mais dar duas viradinhas não. Uma viradinha aqui. Pronto. Acabou. Mais um Modern Story aí. Eu tenho os três. Eles são exclusivos do Playstation 3. Uncharted 2. Eu tenho os quatro games da série Uncharted também. Call of Duty Black Ops. É o único Call of Duty que eu tenho, pra falar a verdade. Sei lá, todo ano sai jogo e tal. E começou a ficar uns negócios meio nada a ver, né? O Call of Duty. É o Ravensworld. Outro exclusivo sensacional do Play 3. Bulletstorm. Edição limitada. Vem com uma DLC aí. Mídia 4 Speed Hot Pursuit. Pursuit. Edição limitada também. Vamos lá. Tá acabando os jogos de Playstation 3. Metal Gear Solid 4. Eu tenho o Ground Zeroes em mídia digital no Play 4. Não comprei o Metal Gear 5 ainda. Mas tudo bem. Olha que esse daqui foi comprado no exterior. Por mim mesmo. LittleBigPlanet 2. É edição completa também. Edição especial, né? Aqui o GTA 4 com todas as DLCs. A câmera detectou as faces dele e dos caras aqui na capa do jogo. Dishonored também tem o remasterizado aí pra nova geração, né? Pra geração atual, na verdade. Enem Elite 2. Um jogo não muito bem avaliado, mas bem divertido se for comprado pelo preço certo. Quer dizer, barato. Beyond Two Souls jogaço também tem série aí no canal. Agora vamos partir para os de Play 4, galera. Need for Speed Rivals. Bem interessante aí. Tá tudo em português a capinha também. Infamous, Second Son. Aproveite o seu poder. Killzone, Shadow Fall. The Order. Tem a série também no canal. Só fazendo propaganda, né, mano? Olha lá o The Last of Us aqui, ó. Remasterizado com a DLC. Que eu ainda não joguei. Acredita, mano? Eu ainda não joguei a DLC. Bloodborne. Um jogo na série Dark Souls. Demon's Souls. Blast Souls da vida. Pro Lot 4 jogão também. Bem da hora. Alien Isolation. Nostradamus Edition. Eu joguei Nostromo Edition. Eu joguei um pouquinho. É bem aterrorizante, mano. Bem suspense e tal. Uncharted 4. Todo Tesouro Tem Seu Preço. O Watch Dogs. Lançou o Watch Dogs 2 recentemente aí. Tem vídeo no canal dele também. Porque saiu na PSN. A demo, né? Que você pode jogar 3 horas o jogo completo. Gratuitamente. Sombras de Mordor. Bem legal também. Dying Light. Agora, galera. Boa noite. Boa sorte. Vamos lá, galera. Terminar com esse vídeo rapidão. Porque, mais uma vez, vocês perceberam aí teve um corte, né? Quem contou até agora a quantidade de games? Fica até o final aí. Eu vou pôr a quantidade certinha. Bom, vamos lá. The Eye of Judgment. Eu não vou abrir isso daqui. Porque eu não tenho muito tempo, né? Vai acabar a bateria. A bateria não. A memória de novo. Mas tem aí no canal o unboxing com o gameplay dele. É só bater o nome dele aí. The Eye of Judgment. Unboxing. No meu canal. Ou então na barra de pesquisa do YouTube mesmo. Você coloca The Eye of Judgment. Unboxing com o Radulusa. E daí vai aparecer o meu vídeo, beleza? É assim que se inscreve. Ok, vamos lá. Skyrim. Edição lendária do Playstation 3. Que é uma luvinha que tem aqui. As informações aqui atrás e tal. Ele vem numa luvinha. E isso daqui é em relevo, mano. Eu acho bem da hora isso. Acho que pelo vídeo não dá pra perceber. Olha lá, ó. É um relevinho. Toda essa figura quadrada aqui por fora. E esse símbolo aqui no meio e o nome dele é tudo em relevo. Enfim, vamos lá. Descendo The Witcher 3. Wild Hunt. Também vem numa luvinha. Nada muito especial. Nada em relevo. Mas eu acho legal quando vem em luvinha assim. É um diferencial, né? Poucos jogos são assim. Mortal Kombat. O Mortal Kombat 9. Edição completa aí. Que vem com a minissérie que se chama Mortal Kombat. O legado. Acho que a câmera não tá pegando legal. Aí, pegou. Beleza, galera? Fatality para sempre. A trilogia Mass Effect tem unboxing no canal aí. Como eu já disse no começo do vídeo, né? Tem unboxing de quase tudo que eu tô mostrando aqui pra vocês no canal. Mass Effect é muito legal também, mano. Olha só que da hora. Vou só vocês terem um gostinho, cara. Olha só que loucura essa trilogia, mano. Eu achei bem da hora mesmo o jeito que eles fizeram esse esquema aqui, cara. Muito louco mesmo. Vamos lá. E agora os Steel Books. Bonitões. Olha só. Reluzentes. Shiny. Brilhantes, né? Esse é da edição de colecionador do God of War Ascension. Que vem com uma estátua do Kratos também. Tem vídeo unboxing aí no canal pros curiosos de plantão. Assassin's Creed Black Flag. Assassin's Creed 4 aí. Do Playstation 3, né? Aqui com o personagem principal que eu já esqueci o nome atrás. Aqui dentro ele vem com a trilha sonora também. Um disco. Bem completinho mesmo. Bem da hora. Esse daqui é da edição de colecionador do Uncharted 3. Tá? Que vem com boneco também. Tem unboxing no canal. Mas é isso aí, galera. Vou fechar o vídeo logo aqui antes que acabe de novo a memória do celular. Eu deletei tudo pra poder continuar gravando. Deixa aquele like se não é inscrito no canal ainda. Se inscreve. Valeu. Falou. Até a próxima. Fui. Fui.